A CIDADE NO BRASIL 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 A calda de vida mais, que são a nossa tradição É, pois é, marcha de luta e emoção Lua, luz e tempo e vinho, que foi na nossa fundação É, pois é, marcha de luta e emoção Lua, luz e tempo e vinho, que foi na nossa fundação Não há um novo que dança, que é canto O fogo d'água, que é saudável no barulho Lua, luz e tempo e vinho e crente Eu citando o dia a mais Para estigendo e vinho ecrente Eu citando o dia a mais Tu as coisas Nesse sentido vai brincar Foi交a de luta e espesa Ao plantar o brilhinho É alto e o coração Levantamos com carinho É, pois é Boa! Cento espaldas! Na chave de contribuição Do ano de setembro É uns cento e cinco anos Mas vai na nossa cumprinação É, pois é Baixa de muita emoção Do ano de setembro É, pois é Na nossa cumprinação Não vai Mas não pode ser Cumprindo o brilhinho E é claro Como não tem É, pois é O arco doado É, pois é E é inteligente Para o arco do dia A gente O arco do dia É, pois é É, pois é O arco do dia A gente O arco do dia É, pois é O arco do dia E agora é 2013, com o sué de Figueiredo, com o portácio do antirismo, como é bom que o arcoeiro é dois meses. Faixa de muita ilusão, no ano 75, não foi da nossa fundação, é, pois é, faixa de muita ilusão, no ano 75, não foi da nossa fundação, não há. E agora é 2013, com o portácio do antirismo, como é bom que o arcoeiro é dois meses. Música 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 Música